Música A Biblioteca Prefeito Mitsumaro Baiaste de Paraguaçu Paulista em parceria com o Centro de Iniciação Teatral e a Associação Comercial e Empresarial realizará até o próximo dia 19 de outubro uma programação especial de contações de histórias em comemoração ao mês das crianças As atividades estão sendo desenvolvidas visando atender mais de 600 crianças do Ensino Fundamental 1 da Rede Municipal de Ensino que além de participarem das contações de histórias podem conhecer as dependências do museu e da biblioteca municipal Um cemitério horripilante, cheio de coisas assustadoras É durante o dia um lugar calmo e tranquilo Durante a noite lá ninguém ia Diziam que podiam se ver caveiras correndo atrás da própria caveira É, gargalhando com as bocas Além dos grupos agendados pelo Departamento de Cultura, Educação, Esporte e Lazer a programação também é aberta a toda a população As apresentações acontecem às 9h30 da manhã e às 12h30 da tarde A biblioteca e o museu municipal estão localizados na rua 7 de setembro, sem número, no antigo mercado municipal Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 18-3361-2489 Um cachorro dessa vez Oi, eu sou o Coelho Branco Eu fui na horta comer com isso pra fazer uma sopa mas quando eu cheguei em casa eu encontrei a cabra com a bruca e se ela pular em cima de mim ela me machuca Você quer ir comigo? E eu? E eu não vou de medo dessa cara Eu não vou não Já tô me coçando aqui só de pensar nela Bom, não Foi embora